Nessa idade, ela perguntou o negócio assim, nessa idade, ele morriu, você corrige? De que forma que corrige? Então, eu ia falar disso agora. Nessa idade, ele é muito pequenininho. O que você tem que fazer é o seguinte, minimize a possibilidade de erro, tá? Então, o que você vai ter? Isso aqui é o bunker, tá? Não sei se você já me viu falar sobre isso. Isso aqui é uma toalhinha de rosto de algodão, enrolada, e tem três borrachinhas de cabelo no meio, tá? Então, isso aqui é uma toalha de algodão. Nesses próximos meses, você vai ter situações que você vai precisar corrigir ele. Então, por exemplo, sei lá, você tá fazendo uma sessãozinha com ele, ele tá com você, de repente, em vez de morder o que ele tem que morder, ou fazer alguma outra coisa, ele começa a morder sua calça, o seu chinelo, o seu sapato, você vai falar não, e vai jogar o bunker nele. Aí você vai falar assim, ai meu Deus, o cachorro, coitado. Isso aqui é uma toalha de algodão. Por que que isso funciona tão bem? Porque cachorro não gosta de projétil. Ele não gosta de nada que venha voando na direção dele, entendeu? Se não sei se vocês provavelmente vão lembrar, quando eu era criança, meus avós tinham cachorro, o que que eles andavam? Com rolo de jornal na mão. Lembra? Que o cachorro fazia alguma coisa e falava, não, com jornal, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. Só que isso aqui é algodão, então não vai machucar o cachorro. Você não vai jogar na cara. Você joga da cabeça pra baixo. Então, por exemplo, ele veio, você tá aqui, você fez uma sessãozinha com ele, você deu um minutinho de liberdade pra ele, de repente ele veio morder seu chinelo, não, e joga o bunker, entendeu? Ele vai ficar assim, ai meu Deus, entendeu? E aí você pega o bunker de novo e guarda, porque eles adoram brincar com isso aqui. Se você deixar isso aqui no chão, ele vai pegar, vai sacudir, vai rolar e vai ficar brincando com isso aqui. Então, ele pode, tipo, a minha cachorra mais nova aí, ela brinca direto com isso aqui. Mas ela sabe quando eu tô com isso aqui na mão que isso aqui é um elemento de correção. É pra você ver que não é o objeto em si, mas é o que ele representa naquele momento. Então, agora ainda vai ser muito pouco isso que ele vai fazer. Mas essa coisa dele morder as coisas que ele não deve, enfiar a cabeça onde não deve, isso aí você vai ver com uns 3, 4, 5 meses. Porque é quando ele vai ficar todo curioso e, ah, eu vi um chinelo aqui, peguei um chinelo, saí correndo, peguei, entendeu? Peguei o controle, peguei não sei o que. Você tem que deixar muito claro a noção do não. Muita gente falha porque a pessoa fala assim, ah, eu digo não, 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 mas o cachorro não entende português. E o não sozinho, sem uma consequência, ele não significa nada. A longo prazo, lembre que a sequência é, você vai falar o não, 1, 2 segundos e pum. Bom, por que 1, 2 segundos? Porque o não é um aviso. Você tá dizendo que 2 segundos depois vem a consequência se você não fizer o que eu te falei. Por que que isso funciona? Porque amanhã lá na frente, quando você falar não, o cachorro vai falar, opa, eu vou parar agora porque 2 segundos depois, se eu não parar, vai vir um míssil, entendeu? Tchau. Tchau.